Eu sou o Mário Gaspar da Silva do Instituto Superior Técnico. Eu conheço o arquivo .pt desde o início. Estive na altura, era professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e estava a coordenar o grupo que desenvolveu o motor de busca de tumba, que depois deu origem a um primeiro protótipo de arquivo da web, num projeto que teve o apoio da Biblioteca Nacional e também teve apoio da FCCN. E, portanto, houve o grupo que trabalhava num motor de pesquisa. A seguir, fez o tal protótipo, que se chamava Tomba, na altura, que foi o embrião do arquivo da web. Na altura tinha pessoas como o Daniel Gomes, que hoje é o gestor do arquivo, que fazia parte da equipa e que, entretanto, se doutorou e a seguir ao doutoramento veio a corporizar aquilo que, depois na FCCN, foi o arquivo da web. O arquivo hoje tem todas as potencialidades que nós, na altura, imaginávamos que poderia vir a ter. Obviamente que é um processo, o processo de desenvolvimento é complexo e há muitas decisões a tomar, mas, no essencial, penso que o arquivo, nestes 10 anos, adotou as estratégias certas, atendendo aos recursos que lhe foram disponibilizados. continuo também a achar que é um desafio interminável. A web, desde há 10 anos para cá, evoluiu muitíssimo e o desafio que hoje o arquivo da web tem para continuar a arquivar a memória digital dos portugueses é, se calhar, ainda maior do que há 10 anos, mas é indubitável que estamos em face de um dos arquivos mais interessantes e sui generis do mundo, até, que fez um caminho próprio no contexto português, mas que é inquestionável que se afirmou e que, hoje em dia, é uma referência já para muita gente dentro da comunidade científica e até no público em geral também. Eu estou cá, não tanto pela vertente da disseminação, que eu acho que, obviamente, que um evento como este dá uma visibilidade muito grande ao arquivo, mas estou mesmo pela celebração, porque, para mim, inclusive, o arquivo não faz uns 10 anos, o arquivo faz, pelo menos, 15, faz uns 16 ou 17, porque foi, digamos, a ideia que nós, digamos, quando nós estávamos a nível do projeto de investigação, a conceber o que poderia ser o arquivo e como é que poderia ser feito e quem seriam as instituições que iriam participar, etc. Essa ideia nasceu, como eu disse, bastantes anos. Para mim é uma gratificação, obviamente, muito grande ver que institucionalmente chegámos aos 10 anos e, portanto, o que eu estou cá hoje mais é para celebrar. Legenda Adriana Zanotto